Eu já nasguei o teu retrato, pois entre nós já não existe mais nada Tu me deixaste sozinho abandonado, foi-te falsa, pregunçosa, vaidosa e malvada E como se isto não bastasse, eu sei que tu vives a zombar E em cada esquina da cidade que eu passo, eu escuto os meus amigos, nosso drama é criticar Pouco importa, que falem que eu não presto, a boca do mundo é livre pra falar Que falem que eu não soube te querer, que falem que eu não soube te amar Tenho certeza que o arrependimento virá mais tarde o teu sono perseguir E minha voz amaldizer o teu pecado, a vida inteira para sempre há de ouvir E como se isto não bastasse, eu sei que tu vives a zombar E em cada esquina da cidade que eu passo, eu escuto os meus amigos, nosso drama é criticar Pouco importa, que falem que eu não presto, a boca do mundo é livre pra falar Que falem que eu não soube te querer, que falem que eu não soube te amar Tenho certeza que o arrependimento virá mais tarde o teu sono perseguir E minha voz amaldizer o teu pecado, a vida inteira para sempre há de ouvir Eu pensei que o arrependimento virá mais tarde o teu pecado, a vida inteira para sempre há de ouvir E você me despreza, porque a sua beleza tem fama Sei também que o seu grande prazer é me ver padecer rolando na lama Cabocla fingida, você não me ama Este grande prazer não lhe dou, pois não faço para merecer Seu desprezo não me dá desgosto, não estou disposto viver a sofrer Mais tarde ou mais cedo, você há de ver Você vive a dizer pela rua, que de amor eu só falto morrer É mentira, eu falo e sustento o seu convencimento e ponha perder O que você quer é me desmerecer Todo o mal que você me causou, o destino é quem vai cobrar E então no baralho da vida, as cartas queridas sou eu quem vai dar E o que eu padeci você vai me pagar Vai pagar em suave prestação, mas tem que pagar Isso é verdade Vai pagar em suave prestação, mas tem que pagar